Pô, falar que o Santos não é ninguém, eu juro que é que fúria, desculpa. Você é estudado, você fez direito, faculdade, você foi da Editora Abril, da Playboy, você foi de tudo. O Santos é o maior clube do mundo. É maior que o Corinthians, maior que o Palmeiras, maior que o Real Madrid, maior que o Barcelona, maior que todo mundo. Juntos, sabe por quê? Porque o Pelé jogou só no Santos. Cada um escreve o que quer da vida.